Anderson da Costa Silva, 18 anos, foi preso pela polícia militar e apresentado na seccional da Cidade Nova. Anderson, mais conhecido como Buga, matou um adolescente de 13 anos no dia 31 de janeiro na mata do canal do Pantanal, bairro Benguí. O acusado conta que matou para se defender e não se diz arrependido. Eu estava devendo dinheiro para ele lá. Você devia dinheiro para ele? É. Dinheiro de que? Dinheiro que eu estava devendo lá que ele tinha me emprestado. E aí ele estava te cobrando? Estava me cobrando e chegou lá no mato que eu estava com um passarinho lá, chegou lá e se eu não tivesse ele me matava e já me deu uma facada aqui já. Aí eu peguei, briguei com ele, tomei a facada dele e matei ele. Você se arrepende disso? Não. Era um dinheiro de que que você devia? Era um dinheiro que ele tinha me emprestado lá. Para quê? Para uso de drogas? Não, não uso drogas não. A polícia conseguiu chegar até Anderson porque o pai dele procurou a delegacia e denunciou o próprio filho. Vai responder pelo aquilo que ele cometeu. Eu não tenho nada a ver, a família não tem nada a ver. O que ele fez, ele vai pagar. Ele vai pagar na justiça aqui na terra e na justiça de Deus. O pai do acusado, que mora lá próximo do Mangueirão, esteve aqui com nós, pediu que nós prendêssemos o filho dele, que estava sendo ameaçado por outros parceiros do Pingo, que já havia morto há uma semana atrás, lá atrás do Mangueirão. Pediu nossa ajuda, juntamente com o coronel Amelino, formou uma equipe de civil e militar, fomos lá, prendemos ele. Ele está aqui agora preso, ele está confessando o homicídio que ele praticou. O crime chocou a vizinhança. A família da vítima foi que carregou o corpo até o IML. O garoto estava desaparecido e foi encontrado morto a facadas. Testemunhas falaram que a morte teria sido motivada por dívidas com o tráfico de drogas. Ele fez 13 anos, ele começou se envolvendo com a mal camaradagem e começou a fumar cigarro. Garoto empolgado, saindo 12, 13 anos, empolgado.